Ao vivo, toca o trompete, vai, Felipe Amorim Com cabeça ao paredão, vai, 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 vai Foi perdida no banetá, por a balda Mãe dela nem sabe, mãe dela nem sabe Que a fila é bandida, que faz sacanagem Saiu com as armeias, só chega mais tarde Só chega mais tarde E o que é que ela quer? E o que é que ela quer? Foi novinha, mas cê dá pra os cria Pede putaria, então vou te dar Ela pede pra os cria, dá tapa na rava E o que é que ela quer? No cabeça ao paredão, pede, som No cabeça ao paredão, pede, som Ela pede pra os cria, dá tapa na rava E o que me sacana dos garotos Para o ex, no cabeça ao paredão E o que é que ela quer ser? San Fernando Cozum Eres Cozum 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 Cozum